Mayor of Kingstown, temporada 2. Esse é o vídeo review da segunda temporada. É a hora de mergulhar de cabeça no caótico mundo das gangues e no frágil equilíbrio de poder que assombra essa cidade. É claro, o papo aqui é com spoilers. Olha a sirene aqui bombando. Vamos lá! Eu sempre gosto de lembrar por que eu gosto dessa série. Qual é o diferencial? Mayor of Kingstown é uma história sobre o Mike McCluskey, um intermediário de todos os problemas da fictícia cidade de Kingstown, onde o negócio do sistema prisional é o norte e a lei. Mike tem esse apelido de prefeito porque ele é o líder que tenta trazer equilíbrio entre criminosos e a lei. Só que os representantes da lei são corruptos. Ou seja, existe realmente equilíbrio ou tudo não passa de uma ilusão? Na primeira temporada, acompanhamos Mike assumindo a missão de se tornar o prefeito da cidade e mediar os desejos de todas as forças do local. Tem a polícia, tem os bandidos e os magnatas da prisão. E eu vejo assim, o Mike nunca quis esse trabalho. Ele estava ali porque era parte de uma herança hereditária. Não havia a ambição de estar no trono. Mas vocês sabem, na Guerra dos Tronos, ou você vence ou você morre. E quando voltamos para essa segunda temporada, vemos uma cidade traumatizada e cheia de cicatrizes desde a rebelião da prisão da temporada passada. Os sobreviventes estão traumatizados, líderes de gangues foram mortos, e agora o sistema está na base do improviso. Os presos estão sendo mantidos numa espécie de acampamento temporário, o negócio assim está precário. Só que a grande questão dessa segunda temporada é exatamente sobre essa dinâmica de poder. Sem os líderes dentro da prisão, as gangues estão sem direção do lado de fora. A turma está se matando à torta direita. E cada vez que o Mike resolve um problema, outro surge para complicar tudo. Sem falar que o Milo fugiu, o Mike sabe que o demônio sempre volta para cobrar e o Milo está espreitando. E talvez toda essa trama envolvendo o Milo seja a parte que eu menos gosto assim, da série, da temporada, sabe? Essa obsessão do Mike em salvar a Iris, eu não sei direito, sabe, se eu compro isso, eu não sei se eu entendo. Foi se criando uma aura mística sobre o Milo, enquanto isso, a Iris é jogada de um lado para o outro. Para mim, ficou um pouco arrastado e até um pouco distoante dos outros assuntos da temporada. Você gostou, diretor, desse negócio do Milo, da Iris? Foi um negócio que você achou legal de acompanhar? Cara, é realmente, é onde o ritmo da série se perde um pouco. É, pois é. A gente tem tanta coisa acontecendo e... Era isso. A história se perde com a menininha, ninguém se importa, só ele. Eu acho que esse é o ponto. Tinha a coisa mais interessante que eu queria ver. Aquela treta da prisão, o lado do Bunny, das gangues, entender melhor quem são os líderes, o que está acontecendo. Poderia ter explorado melhor outros ângulos, sabe? E nessa segunda temporada, a cidade meio que deixa de ser a protagonista e os personagens assumem esse papel. Mas o local sempre continua presente, seja como moldura da ação, seja como elemento da disputa pelo poder, ou seja como o lar daquelas pessoas. As pessoas estão presas ali, só que quem está de fora da prisão, talvez esteja numa prisão também, porque eles não conseguem sair daquilo lá. Isso é bem legal. A verdade é que a cidade de Kingston é um retrato perfeito de uma sociedade que falhou. Esse é o grande cerne da série. Todos que estão nessa cidade não têm chance de vitória. E novamente, a grande questão dessa segunda temporada é que a rebelião criou um vácuo no poder da cidade. E sem um poder definido, aqueles que viviam à margem do comando começaram a agir, aumentando ainda mais o caos de uma cidade que já é caótica. E é claro, cai nas costas o nosso querido Mike, mais uma vez, a missão de consertar a cidade e eis que ele bola um grande plano levar para dentro da prisão de forma temporária os líderes das gangues que estavam do lado de fora. Mano, quando ele bola esse plano, eu sabia... Diretor, você sabia que ia dar merda. Fala a verdade. Tá, tudo pra dar merda, né? É lógico. O relacionamento entre o Mike e o Bunny é uma das melhores coisas da série. Existe ali um carinho e um resquício de amizade entre os dois. Existe até uma certa lealdade. Mas eu te pergunto, até onde vai essa lealdade? Inclusive, eu tenho uma teoria de que o Mike já plantou ali uma semente pra derrubar o Bunny se for preciso. Sabe aquela arma que ele deixa lá no terraço do Bunny? Sabe, ele chega lá estrondando com a arma com a galera e tal? Me parece que a mesma arma que um dos bandidos usou pra tentar matar ele lá na linha do trem? Quem sabe aí na próxima temporada eles fazem uma investigação e ligam aquela arma a algum assassinato e jogam no colo do Bunny? Será? Compre essa teoria, diretor? Ele dá bastante ênfase, né? Quando ele larga a arma. É. Deixei uma arma lá em cima. E você vê que é uma daquelas armas com pente estendido. A arma dele, a arma do Mike, não é aquelas de pente estendido, que é meio que virou uma gloca automática. Os caras usaram pra pegar ele. Aí ele dropa lá no chão e até comenta. Ó, minha arma ficou lá em cima. E por que o Mike faria isso? Porque ele plantaria uma sementinha pra ferrar o Bunny. O lance é que o Bunny acabou não seguindo o trato. No final da temporada, ele estava causando, estava agindo por conta própria. Roubou a loja de arma e o pior de tudo, o Bunny deu luz verde pro espancamento lá do brother da SWAT, que é parceiro do Mike, mano. Isso aí, o Bunny cruzou uma linha que talvez o Mike não consiga perdoar. Vamos ver, tô de olho. O legal dessa segunda temporada é que a trama deu mais espaço pros familiares do Mike, como o Caio, o irmão, e a Marian, a sua mãe. O Caio começa a temporada todo perdido, ainda mais depois de ter perdido o parceiro. Ele não sabe se será um bom pai, começa a alienar a esposa, fica meio sem propósito, tenta lá fazer aquele job lá no barquinho. E pra piorar, termina dando um tiro na própria mãe sem querer. Mano, aquele tiroteio lá na cara da véia. Ela tá no chão e quando eu vejo ela tá ferida. E o Caio que deu um tiro na própria mãe, puta que azar, hein? Mas isso que é legal, né, do Taylor? É realista, né? Ele traz umas coisas que, putz, acontece. Tá no meio de uma trocação. Aliás, eu até achei que o Caio ia morrer nessa temporada. Ele tava tão fora de propósito, assim, tão sobrando. Falei, puta, mais um irmão, uma classe que vai pro saco. Mas que bom, o homem passou batido dessa vez. E claro, né, como em todas as obras do Taylor Sheridan, existe aquele gostinho novelesco em Mayor of Kingstown. E talvez por isso o arco da Iris e do Milo tenha me desagradado um pouco. Ficou meio meloso, meio exagerado. Sabe, tem morte, suposta morte, troca de refém. Temos uma explosão do barco no último episódio com a suposta, suposta morte do Milo. Não vou bater aqui que ele morreu, porque é aquele negócio. A gente não viu o corpo, a gente não viu morte. Quer ver que o Milo bolou tudo, um plano mirabolante, fugiu e fingiu a própria morte naquela explosão? Tem coisa mais novelesca do que isso? Inclusive, ali quando o barco está prestes a explodir, a série deixa uma pista quando a câmera mostra a sacola do dinheiro. Você notou aquilo ali? Se você olhar, assim, com aquela visão atenta, tá escrito ali, se inscreva no canal do Série Maníacos. Vocês notaram isso, velho? É uma loucura. Se inscreva aqui no Série Maníacos, dê like nesse vídeo. Sabe por quê? Vou dizer por que é importante dar like e se inscrever. Porque esse é o único canal do YouTube brasileiro que cobre todas as séries do Sheridanverso. Então, para você não perder os próximos vídeos, porque esse homem faz séries infinitas, precisamos até falar do cancelamento de Yellowstone. Cancelamento, né? A série vai continuar sendo Kevin Costner, já foi anunciado. Esse papo é aqui, amigão. Se inscreve agora mesmo, tá bom? Deixa o like. E assim, temos algumas conveniências estranhas, como, por exemplo, um episódio que tem o Serial Killer usado para fazer a pressão lá no dedo duro, e o Serial Killer acaba fazendo o que o Serial Killer faz? Matar. Temos, né? Foi um pouco estranho. Eu estou até risado naquela sequência, que foi meio bizarra, mas é legal, né? Fica aquele climinho, mano, o que está acontecendo? Por que está trazendo esse trogolodita? Aliás, aquele ator é muito bom. Gosto dele desde The Shield, o que faz o Serial Killer. Tem, tem essas paradinhas na série, mas passa batida, não tem problema. Isso é o de menos. Mas agora precisamos falar de atuações, e, mano, o Jeremy Renner continua entregando uma performance, assim, sólida, poderosa, como o nosso querido Mike. Ele está muito à vontade nesse papel. A gente sente que ele curte interpretar o Mike, sabe? Ele parece que ele está feliz. Eu imagino esse homem lá no set, animado. Vamos lá, mais um dia de filmagem. Mayor of Kingstown, deixa com o pai. Porra, cara, o que é a cara bom? Outro ator que eu gosto muito é o Toby Bantifa, que faz o Bunny. Ele sempre transmite um ar que você fica, sabe, preocupado e confuso. Esse cara é ameaçador, porque o bicho é gigante, ou ele é charmoso, ou ele é carismático? Cara, é muito difícil você ter essa dualidade, e aqui o cara entrega tudo. E, tecnicamente falando, a série continua apresentando um visual muito realista, muito cru, que não se distancia do clima pesado e violento da trama que foi construído pelo Taylor Sheridan desde a primeira temporada. Mas o grande atrativo de Mayor of Kingstown, pelo menos pra mim, é acompanhar a jornada do Mike, que é meio que acometido por uma espécie de punição divina, digna dos deuses gregos, de almejar a felicidade e sair a qualquer custo de Kingston. Mas ele sabe que está a cada dia mais enraizado no cotidiano daquela cidade, e que escapar pode ser uma tarefa quase que impossível. Por enquanto, a série ainda não foi oficializada para uma terceira temporada, eu fico preocupado. É óbvio que a gente entende, né? Jeremy Rayner teve aquele acidente, quase morreu, o caminhão lá de gelo passou em cima dele. Então talvez eles estão esperando o homem se recuperar 100%, pra ver se dá pra fazer mais uma temporada. Mas eu garanto que isso vai atrasar bastante a produção. Eu não sei quando... Vamos supor, vai ter terceira temporada. Cara, eu não sei nem se a série consegue voltar no ano que vem. Olha que triste isso, Bubu. Mas até lá você pode conferir as duas temporadas de Mayor of King's Tale disponíveis no Paramount+. Minha nota para a segunda temporada. Três estrelas e meio, uma série que eu gosto muito e tem espaço pra melhorar. Eu gosto mais da primeira temporada. Você gosta mais da primeira ou da segunda, diretor? Ah, eu gosto das duas. São boas, né? Não tenho a favorita, assim. Me conta aqui nos comentários qual é a sua temporada favorita e qual é a sua nota de 0 a 5 aqui nos comentários. Eu vou ler tudo, vou dar like em tudo, euzinho, eu mesmo, tá bom? Um beijinho, não vai embora sem se inscrever e dá like aqui nesse vídeo, senão o Mike vai te pegar. Beijo.